E aí pessoal, aqui em Xeramobim hoje, teve chuva aí, chuva leve né, mas desde as 6 horas da manhã é que tá chovendo aí, agora nesse momento também tá chovendo, mas é aquela neblina fraca mas como vocês podem ver aí o tempo tá fechado desde cedo, deu só mas foi pouca coisa logo logo o tempo fechou de novo, tá tudo do lado, vocês podem ver ó tá chovendo, chuva leve aqui em Xeramobim, mas tá chovendo desde 6 horas da manhã já é mais de 9 horas, dá 10 horas da manhã agora e ainda continua nesse tempo aí enfim, qualquer coisa eu trago mais imagens aí pra vocês E aí pessoal, aqui na rua Antônio Conselheiro começando a aumentar agora já conheci tudo no Betânia né, o moto da Betânia aqui todo mundo conhece o moto da Betânia mas olha o tempo como é que tá, todo fechado, todo nublado, pista molhada chuvinha que deu hoje aqui, cheiro bonito já tá ainda neblinando, chuva fraca é isso aí pessoal, do jeito que eu mostrei ó, tá uma chuva bem leve, tem cheiro mobim, mas dá pra molhar legal ó faz o tempo que tá desse jeito, neblina fraca, mas tá dando pra molhar então é isso aí, trazendo esse vídeo aí pro canal Coração do Ceará se inscreva no canal, dá seu joinha pra fortalecer, tá bom? Falou! Tchau! 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 Tchau!